Salve nação! Saudações, Rio Brunegas! Canal Flamundo chegando na área, é claro, vou falar tudo do Mengão. Vou começar falando pra você que tá me perguntando se o Flamengo já está no Rio de Janeiro. Calma, gente, o Flamengo ainda não está no Rio de Janeiro. O Flamengo está nos Estados Unidos, o Flamengo está em Miami, o Flamengo treinou lá nessa segunda-feira. O Flamengo ainda treina lá em Miami nessa terça-feira e na terça-feira mesmo o Flamengo volta para o Brasil, mas não para o Rio de Janeiro. O Flamengo vai direto para Belém, onde na quarta-feira à noite o Flamengo enfrentará a Portuguesa da Ilha. Pois é, meus amigos, semana corrida pro Mengão, só daí depois que o Flamengo volta para o Rio de Janeiro. Quem já está no Rio de Janeiro é Matias Vina, eles mesmos. Matias Vina estava lá em Miami juntamente com a delegação do Flamengo, ele foi apresentado, tirou fotos, deu entrevista, só que ele está com um problema de lesão. Ele está fazendo aquela chamada transição. Já está naquele momento que ele está saindo do DM, do departamento médico, para o campo. E daí ele veio para o Rio de Janeiro e hoje, segunda-feira, apareceu no Ninho do Urubu, no CT Jorge Alau. Treinou, correu em volta do campo, deu que meia umas batidinhas na bola ali, fez muita fisioterapia, fez muita academia. E ele disse que quer jogar com a camisa 17. É a camisa que ele gosta, é a camisa que deu sorte para ele a vida inteira. A 16 do Felipe Luiz está livre, mas a 17 não. Quem está usando a camisa 17 do Flamengo é Matheus Gonçalves. Dizem que, eu não tenho informação, mas estão dizendo que o Matheus Gonçalves humildemente disse que cede tranquilamente a camisa de número 17 para o Matias Vina. Daí o Matheus Gonçalves pode estar usando a 16. E detalhe, já vou dar logo essa informação sobre o Matheus Gonçalves, até porque eu não sou baú para guardar, né gente? Acontece o seguinte, o técnico Tite pediu alguns reforços para o Flamengo. Dentre esses reforços, ele pediu um zagueiro e pediu também um ponta. Ponta direita, clássico. Estilo Luiz Araújo ali, o Flamengo estava conversando com o Luiz Henrique, o Flamengo conversou com o Brian Rodrigues, o Flamengo conversou com o TT. Só que até o momento não chegou. Daí estão sondando alguns nomes, nome de jogadores que chegariam no Flamengo, mas não para disputar a titularidade. Nome de jogadores que chegariam no Flamengo, não para ser titular, aquele chamado para compor elenco. E o técnico Tite, o Tite não falou uma vez. Ele já falou isso, eu vou ter que puxar quantas vezes, mas eu acho que o Tite já falou isso mais de 10 vezes. No Flamengo ele disse, se for para trazer jogadores para compor elenco, eu prefiro trabalhar com os da base. Ele já começou de repetir, se for para trazer jogadores que forem para compor elenco, eu prefiro trabalhar com os da base. Então o Tite já cansou, cansou de falar isso. Inclusive, na própria coletiva que ele fez agora no jogo Flamengo e Miami, ele disse, Flamengo e Orlando, ele disse, se não me engano vai ter uma pergunta do Guilherme Flazueiro. Aí ele respondeu, se for para trazer jogadores que não vão disputar a titularidade, prefiro trabalhar com os da base. E dentro do Flamengo, já decidiram então que dois desses nomes aí terão muita oportunidade este ano. Trata-se de Matheus Gonçalves e o zagueiro Cleito. Então, o Flamengo estava preocupado aí, pensando em trazer dois zagueiros, não vai trazer mais zagueiros. Vai trazer um só, que no caso sabemos aí que é o Léo Ortiz, que até meio que já se despediu lá do Bragantino. Então, o Cleito terá bastante oportunidades este ano. No caso do Matheus Gonçalves, se o Flamengo conseguisse trazer o Luiz Henrique, ou algum jogador que o próprio Tite deu o nome, que o Tite quer, que o Tite confia, daí ok. Mas como não trouxe, então o Tite disse que não quer, prefere trabalhar com o Matheus Gonçalves. Então, dentro do Flamengo, já é notório que o Matheus Gonçalves terá mais oportunidades este ano. Cara, isso é maravilhoso, por dois aspectos. Primeiro, o menino é bom de bola, eu vou ser sincero. Ele é bom de bola mesmo. Eu confio muito que o Matheus Gonçalves irá ajudar o Flamengo dentro de campo, com o seu futebol. E, consequentemente, ele conseguindo fazer isso, vai ajudar também o Flamengo financeiramente, porque a multa dele é absurdamente alta. Então, cara, eu concordo também plenamente com o Tite. O que adianta é você ir lá, trazer um jogador meia boca, cabeça de bagre, que vai chegar só pra compor o elenco, ele vai olhar assim, que ele sabe que o titular é melhor do que ele. Pra ganhar aí uma fortuna? Não, cara. Então, não tem como. É melhor você dar uma oportunidade primeiro da base, que ganha menos. Matheus, já conhece o clube, a história do clube, já convive o sistema do treinador, já sabe como o treinador age, o treinador também já conhece o atleta. Então, acho que o Flamengo acertou nisso antes tarde do que nunca. Não foi uma coisa assim que o Flamengo fez, uma filosofia de trabalho, mas, de qualquer forma, há males que vem pra bem. Então, bora mudar de assunto, vou falar dessa novela, Matheusinho, porque, meu Deus, tudo que envolve o Flamengo, negociação, não tem jeito, é uma novela, né? Pro Flamengo contratar alguém, é uma novela. Agora, até pro Flamengo vender, tá virando uma novela. O técnico, o presidente, na verdade, do Corinthians, Augusto de Mello, ele deu uma entrevista para o canal do casão do Casagrande, né? E eu sabia que o Casagrande tem canal agora. Enfim, ele deu uma entrevista para o Casagrande, nessa entrevista ele disse que agora tá tudo na mão do Flamengo, só depende do Flamengo. Porque eles igualaram a proposta do Botafogo e que o Matheusinho quer jogar no Flamengo, que o Matheusinho é corintiano, que a família do Matheusinho é corintiano, que ele já tem um espírito corintiano e que agora tá tudo na mão do Flamengo. Ou seja, jogando a bola para o Flamengo, porque o Matheusinho quer mesmo jogar no Corinthians, acredito também pelas informações que eu tenho. Ele é corintiano, né? Porque ele é de Londrina, Londrina faz divisa ali com o estado de São Paulo. A maioria das pessoas são influenciadas pelos times paulistas, torce pelos times paulistas. Então, o pai dele é corintiano, a mãe, a avó, o primo, o cachorro, o papagaio, ele também. Então, até essa parte aí, ok, ele quer jogar no time dele de coração. Pô, se eu puder escolher também jogar no Corinthians, no Botafogo, eu também escolheria jogar no Corinthians. É um time que você vai ter mais visibilidade, é um time de massa. Então, até aí tudo certo, eu não discordo. Agora, ficar jogando a bomba para cima do Flamengo é um pouco complicado, esse Augusto Melo, porque esse cara é meio maluco, né, cara? Porque uma coisa é falar, ah, eu igualei a proposta do Botafogo. Só que o John Texto, a proposta dele é a Flamengo, me manda a chave do Pix, que eu vou te mandar os 4 milhões. E a sua, Corinthians, qual que é? É cheque sem fundo? É cartão de crédito que não vai passar? É na promissória? Ou no tipo assim, pô, confia em mim? Vou te dar o C tanto de entrada e vou te pagar o CX por mês? Então, não dá, né, cara? É muito complicado mesmo. Que o time do Corinthians, infelizmente, deve Deus e o mundo. O time do Corinthians, infelizmente, é um time que é sujo no mercado financeiramente, não paga ninguém. E agora tá lá numa situação que o Flamengo continua querendo um volante e precisa de um volante. Tanto é que o próprio técnico Tite disse que se não chegar a esse volante, não é pra vender o Thiago Maia. Porque também tá essa novela do Thiago Maia. Vai pro Internacional, não vai pro Internacional, vai pro Internacional, não vai pro Internacional. Então, tá essa bagunça danada e o Tite falou, já que não chegou ninguém, não vende o Thiago Maia. Então, o Fausto Vera. O Fausto Vera é um nome que interessa muito ao Flamengo, principalmente pelo técnico Tite. Eu também acho o Fausto Vera um belo jogador, tá? É jovem, tem a raça argentina. Ele marca bem. Ele é bom na bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. Ele consegue fazer essa transição, making box, tum box, chuta de fora da área. Então, eu vejo ele, sim, como um bom nome. Então, dentro do Flamengo e dentro do Corinthians, eles veem uma possibilidade de troca. Entre Mateuzinho, justamente, Mateuzinho e Fausto Vera. Só que o que tá pegando é que o Corinthians quer que o Flamengo assuma uma dívida que não é dele. Porque o Corinthians deve parte do Fausto Vera para o Argentino Júnior. E eles querem que o Flamengo assuma essa dívida. E o Flamengo disse que não vai assumir dívida. Até se precisar voltar algum dinheiro, que eu acredito que não, vai trocar no mano a mano, o Flamengo assumiria dívida com o Corinthians, não com o Argentino Júnior. Porque a dívida com o Argentino Júnior tem juros, tem uma série de situações. Então, o Flamengo tá fora dessa bagunça aí. Mas, de qualquer forma, existe sim a possibilidade de troca entre Mateuzinho, justamente, com Fausto Vera. Vamos ficar de olho nisso aí. Se for pra trocar o Mateuzinho no Fausto Vera, eu troco, cara. Eu quero saber você. Você que tá me assistindo agora. Vou até te aproveitar e te mandar um beijo. Trocaria Mateuzinho por Fausto Vera? Comente aí, eu quero saber o seu comentário, que ele é muito importante para o nosso canal. E pra encerrar, vou trazer uma ótima notícia aqui. Porque a Cristiane, ela mesma, Cristiane, fera brava, uma das melhores centravantes do futebol brasileiro, que agora é jogadora do Mengão, teve o seu nome escrito no BID. Saiu no BID o nome da Cristiane. Então, ela já está apta a jogar pelo Mengão e já pode fazer a sua estreia no próximo sábado. E, simplesmente, não é só um jogo comum. É Fla-Flu. Então, sábado, teremos a Cristiane aí contra o Fluminense. Eu desejo pra ela toda a sorte do mundo. Pra você, Cris. Nação, um beijo. Graveu vídeo aqui fora hoje, pô. Geral, geral, mandou mensagem falando. Fala, Mude, pô, cara, é muito massa quando você grava um vídeo lá fora. Pô, o áudio fica legal. Pô, a paisagem. Aí, pô, show de bola. Então, galera, valeu. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o teu like. Compartilha esse vídeo. Um beijo. Fica com Deus. Mengão é show. Mas Deus, Deus é mais. Tamo junto, nação.